Oi povo! Tudo bem com vocês, gente? Hoje o vídeo é um vídeo muito legal, se você me acompanha no Instagram, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Bora lá começar o vídeo? Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um beijo muito, 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 muito especial para Flávia Ferreira. Flávia é uma fofa, uma linda, ela assiste todos os meus vídeos, comenta, deixa like, tudo, gente. Antes de assistir, ela já dá like. Então, um beijo Flávia Ferreira, obrigada pelo seu carinho. Espero que só tenha, não só tenha gente assim, né gente, que é impossível, mas que tenha muitas, muitas meninas como você aqui no canal, tá bom? E se você também quer que eu te mande um beijinho no comecinho do vídeo, é só você pedir que eu mando, tá? Beijo Flávia Ferreira, obrigada! E se inscrevam no canal se vocês não for inscritos e curtam lá meu Instagram, por favor, gente, dá essa força aí. E agora vamos começar o vídeo, bora! Bom, gente, por que que eu falei? Se você me acompanha no Instagram, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Porque eu postei essa semana no Instagram, essa ceninha aí. Chegar aqui em casa, essas duas caixinhas da LUM Cosméticos. Então, adivinha só, vai ter vídeo de produtos, de recebidos e muita resenha. Bom, como vocês puderam ver na ceninha, eu recebi essas duas caixonas aqui da LUM Cosméticos. Deixa eu pegar outra. Sim, gente, ó. Tá vendo? Recebi essas duas caixas da LUM Cosméticos, cheias de produtinhos. E eu vim aqui mostrar pra vocês o que a LUM Cosméticos mandou pra mim. Bom, gente, a LUM é uma empresa que eu já trabalho com eles já há algum tempo. Eles são uma empresa muito confiável. Os produtos deles são ótimos. E não é porque eu tô recebendo, gente. Porque, de verdade, se eu sentisse que os produtos deles não são bons, eu não viria aqui da minha cara a tapa, dizendo que eu tenho loja online, eu gravo vídeo aqui pra vocês. Eu não iria vir aqui mentir pra vocês. Se eu gravo é porque realmente eu gosto dos produtos deles, tá bom? Então, como vocês sabem, aqui no meu canal eu vou deixar uma playlist aqui com os vídeos dos produtos da LUM que eu já resenhei. Já fiz shampoo alisante, eu já resenhei. Progressiva, tudo sem formal, gente. Tudo orgânico, tudo pra você que é enesada assim que nem eu. Pode usar tranquila, sem nenhum problema. Defense. Ih, já com o meu cabelo da minha mãe, já com o meu cabelo das minhas irmãs. Gente, maravilha os produtos da LUM. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eles mandaram pra mim dessa vez. Bom, gente, nessa primeira caixa veio Defense. Gente, esse Defense, ele é maravilhoso. Ele é um produto multifuncional, ele tem vários benefícios. Se você quiser saber mais desse produto, eu vou deixar no cards aqui pra vocês o vídeo onde eu faço uma resenha de uma só das formas de utilizar ele, tá, gente? Depois eu vou vir com outro vídeo dele mostrando todas as formas de usar ele porque ele é muito, 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 muito bom. Tem muitas formas de usar. Eles me mandaram dois. Olha isso, gente. É Defense pra mais de ano, gente. Isso aqui, ó. Tá pra usar muito. Então, ó. Eles me mandaram dois Defense. Eles me mandaram também uma coisa que eu tava muito, 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 muito querendo testar. Que eu já tinha visto várias meninas resenhando, mas eu ainda não tinha recebido, eu tava doida pra receber. Que é essa linha aqui, que é o shampoo e o creme, que é o Diary, que é hidratação e brilho da Lung. Olha isso, gente. Ele é a base de bambu. E... Ai, esqueci o negócio. Ele é a base de bambu. Mas ele é muito, muito, muito bom. Eu vi resenhas incríveis sobre esse produto e eu tô super doidinha pra testar ele, pra ver o resultado pra vocês. Pode deixar que assim que eu testar, eu vou vir aqui, vou gravar um vídeo e resenhar tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Então, essa é a linha Diary da Lung. Tem o condicionador também, mas eles me enviaram o shampoo e a máscara, porque na verdade eu uso mais shampoo e máscara mesmo, então tá ótimo, né? E, por último, mas não menos importante, um lançamento da Lung, gente. Sim! É a linha Madeixas, para cabelos enrolados. Olha aqui, gente. Eles me mandaram. Isso aqui é lançamento. Também vai ter resenha pra vocês, ó. Então, eles me enviaram dois shampoos e duas máscaras, ó. Vou tentar colocar assim pra vocês verem. Olha, tá vendo? Aí vocês vão falar, Camila, mas você não tem cabelo enrolado. Você vai usar mesmo se você não tem cabelo enrolado? Então, Di, eu conversei com o dono da Lung, ou pelo menos o rapaz que conversa comigo, e ele me explicou que mesmo pra gente ter cabelo quimicamente tratado, essa linha Madeixas é muito boa, porque ela tem uma hidratação muito profunda e faz muito bem pra todos os tipos de cabelo. Apesar dela ser especializada para cabelos cacheados. Mas eu tô com um projetinho aí de fazer uma resenha tanto no meu cabelo, quanto no cabelo da minha irmã, que ela é super cacheada. E vim aqui mostrar o resultado pra vocês, como fica no cabelo dela, que é super cacheado, e no meu, que é quimicamente tratado. E pra fechar, gente, com chave de ouro, olha que legal! Eles me mandaram uma blusinha, olha que fofa! Olha, gente, que linda! É uma baby look da Lung Cosméticos, ai, gente, que fofura, olha! Eu adorei, achei super linda, super, super, super vou usar. E pode deixar que nos próximos vídeos, Lung, eu sei que todo mundo da Lung também me assiste, nos próximos vídeos com certeza eu vou botar com essa camiseta linda da Lung aqui, ó, pra gravar os vídeos pra vocês. Pode deixar, tá bom? Então é isso, gente, esses foram os produtos que eu ganhei da Lung, tô muito feliz, muito, muito, muito feliz, ó, eita! É bom que creme até dizer chega, vai ter muita resenha de vídeo, vai ter muita coisa, olha, toda carregada, vai ter muita resenha de vídeo, vai ter muita coisa legal, então se você não quer perder nada, quer saber todas as resenhas de como funciona cada produtinho aqui, continua ligadinho no canal que vai ter vídeo, muito, muito, muito vídeo ainda sobre cabelo. Então é isso, meninas, o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligadinhas que agora semana que vem já vai ter resenha desses produtos aqui, tá bom? Lung, muito obrigada por confiar no meu trabalho, por vocês mandarem os produtos pra mim, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com vocês, vocês são uma empresa incrível, tá bom? E esse, gente, é mais um vídeo do Plim Todo Dia, fechamos semana com chave de ouro, é, conseguimos postar de segunda a sexta, se você não sabe o que é o Plim Todo Dia, é um, é um, como eu vou dizer pra vocês? É um projeto que eu e minhas amigas resolvemos fazer, de ter vídeos de segunda a sexta até dezembro, isso mesmo, junto comigo tá eu, a Cris Nazário, a Tati Baldoni e a Carol Diário. Se você não conhece minhas amigas, o que eu acho muito difícil, tá o link do canal de todas elas aqui embaixo. Então depois que você assistir esse vídeo, você vai lá no canal delas e assiste os vídeos delas também, que vocês vão amar elas, porque elas são umas fofas, tá bom? E é isso, não se esqueça de dar o meu like, de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo. Me siga também nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, porque no Instagram eu sempre tô postando fotinho desses produtinhos que chega, eu sempre tô lá no stories conversando com vocês. Ah, gente, sempre tô por lá, às vezes eu não assumi e depois eu volto, mas no fundo, no fundo eu sempre tô por lá, tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!